O Lucas, ele estava invisível em estado de embriaguez alcoólico e foi fazer uma entrada brusca na esquina em alta velocidade e bateu num carro e numa moto que estava estacionado ali próximo da praça do Patizal. Ele foi conduzido também aqui para o primeiro DP. Ele se encontra aqui no primeiro DP e o carro dele se encontra aqui, é um coça-prato. Seu Lucas, o senhor foi conduzido ontem. Pela Polícia Militar, segundo a mesmo, o senhor estava dirigindo embriagado. Essas informações são de procedimento correto? Positivo, né? Eu não posso... É a realidade, né? O Luquim, o Delto, né? Só se negar não, entendeu? O senhor estava pedindo aonde, seu Lucas? Não, o senhor não vai vir aqui na... Na... Na Juleira, na Juleira, na Juleira, na Juleira... Pra fim de... Entendeu? Eu sei, não sei como... Eu não preciso ficar muito tempo... Agora eu diria isso mesmo, hein? O que aconteceu, né? Exagerou na quantidade? O que acontece? Não, eu acho que acontece. Porque às vezes você pode não saber nada e acontece, entendeu? E aí daí, quando o ministério não tem coisa de dizer que pode ter vivido ou não pode ter vivido nada. Você está entendendo? Pela lei de ter uma cerveja já está D.O. Não, e uma outra coisa de dizer. Você não pode ter vivido nada, mas você bateu, tá? Isso aí é uma coisa que quando você bate, isso não é difícil, você pode não ter vivido nada, mas aí é coisa que vem pra fim da gente, entendeu? Entendeu?